Uma professora da rede pública de ensino pode ter sido a segunda vítima da H1N1 aqui no estado. O repórter Danilo Alves tem as informações. Pois é, Márcia, a Secretaria Municipal de Saúde investiga se a morte da professora Raifran Nascimento, de 42 anos, foi causada por conta do vírus da gripe H1N1. Ela estava internada desde a última terça-feira aqui no Hospital e Pronto Socorro, 28 de agosto, e acabou morrendo na quinta-feira por conta de síndrome respiratória aguda grave. A CENSA já enviou um relatório e pediu exames e deve sair em uma semana. Caso seja confirmado a morte da professora por conta de H1N1, será o segundo caso de morte registrado no estado em 2016. Vale ressaltar que cinco casos de H1N1 já foram registrados no Amazonas só este ano. Danilo Alves para o Jornal em Tempo. Obrigada, Danilo. A gente vai conhecer agora um projeto que beneficia a população ribeirinha do Careiro da Várzea. O projeto funciona há pelo menos três anos e faz atendimentos farmacêuticos gratuitos. Durante a ação realizada na comunidade São Sebastião, famílias ribeirinhas fizeram exames e foram orientadas sobre os perigos da automedicação, hábito comum para quem vive longe do posto médico. Sempre vem esse mesmo barco aqui, uma vez por mês ele faz também aquele, correge aqui a comunidade, sai em todas as comunidades também com a equipe de médicos. Seu Rosalvo, de 72 anos, chegou se queixando de dores nos olhos. É porque arde um pouco e lagrima um pouco também, né? Além dos atendimentos no barco, os farmacêuticos também fizeram visitas às casas da comunidade para garantir que todos fossem atendidos. A visita veio em boa hora na casa de Dona Maria e Seu Francisco. Os idosos tiraram dúvidas e ouviram com atenção as orientações dos profissionais. É muito importante, muito, porque às vezes assim, a pessoa está na idade e não tem como sair. Nós aqui, olha, você está vendo, só nós dois. Muito bom, gostei, uma maravilha mesmo. Esta voluntária se surpreendeu com a qualidade de vida dos pacientes, que considera ser em razão da alimentação mais saudável na região. A forma que eles se alimentam é uma forma correta, eles comem bastante fruta, eles se alimentam muito bem. A cada mês, o projeto beneficia a população carente de um município do Amazonas. Já foram mais de 5 mil atendimentos em três anos. E a próxima cidade a receber a ação é Parintins. A Polícia Federal apreendeu quase meia tonelada de drogas que vinham de Santa Isabel do Rio Negro. Uma mulher foi presa no Alvorada com drogas e dinheiro. E um trio também foi preso, só que num hotel, na Djalma Batista, com drogas. Vamos ao nosso resumo de notícias. Na madrugada desta sexta-feira, a Polícia Federal apreendeu cerca de 450 quilos de cocaína pura. A droga chegava a Manaus em uma lancha vinda da cidade de Santa Isabel do Rio Negro, interior do estado. O barco foi abordado próximo ao Parque Nacional do Jaú, um deles de nacionalidade colombiana. Eles foram levados à sede da Polícia Federal em Manaus, onde foram autuados. A cocaína transportada, conhecida como cristal, é do tipo mais puro e tem alto valor no mercado do tráfico. Uma mulher foi presa com drogas e dinheiro dentro da bolsa na manhã de hoje, no Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. De acordo com a polícia, o material seria levado pela mulher para a unidade prisional do Puraquequara, localizada na zona leste. Na Chapada, Ítalo Feitosa, Rafael Vieira e Everardo da Costa foram presos em flagrante dentro de um hotel na avenida de Jauma Batista, zona centro-sul de Manaus, com 10 pacotes de maconha que estavam escondidos em uma mala. Os acusados foram encaminhados ao 10º Distrito Integrado de Polícia e vão responder por associação e tráfico de drogas. Só este ano, mais de 40 pessoas morreram por causa de acidentes de trânsito. E segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o terceiro país mais violento no trânsito da América Latina. Bebidas alcoólicas foram encontradas dentro do carro envolvido em acidente que matou duas pessoas e deixou outras cinco feridas na BR-174 nesse fim de semana. Cenas de dor e sofrimento com a perda de um familiar ou amigo são cada vez mais comuns no trânsito. E aqui na BR-174, uma das mais conhecidas e movimentadas que liga Manaus à Boa Vista, foi onde as vidas das jovens Brenda e Raíssa foram interrompidas pela imprudência. E foi exatamente aqui, neste barranco do quilômetro 55 da rodovia. Essa e outras histórias a gente conta pra você a partir de agora. O acidente foi em janeiro de 2015. No carro, além de Raíssa Rossi e Brenda Braga, ambas de 21 anos, estavam outros cinco jovens que sofreram apenas ferimentos leves. Um deles afirmou que o condutor do veículo, Tiago Fisch, consumiu bebida alcoólica e abusou da velocidade. A CNH dele também estava vencida desde 2012. Por que que na hora do fato que a pessoa estava bem, não houve a prisão? Nossas leis de trânsito são feitas pra ganhar dinheiro com multa. O rapaz que matou nossas filhas tinha 48 pontos de multa na carteira e continuava dirigindo. A resposta para estas famílias deve sair na audiência dia 25 deste mês, 14 meses depois do acidente que mudou as vidas dessas mães para sempre. Eu não consegui mais ficar na casa que eu morava. Então nós vendemos a casa, nós nos mudamos. Mas eu levei tudo dela comigo. Eu tento ser forte, né? Eu acho que eu tenho os meus momentos que eu desabo, desmorono, tô lá. Mas eu também tenho os remédios que ajudam. Francineide também precisou recomeçar a vida. Ela perdeu a filha e o neto de um ano no maior acidente de trânsito registrado em Manaus. A data ficará na memória da dona de casa. 28 de março de 2014. 16 pessoas morreram em uma colisão entre uma caçamba e um micro-ônibus da linha 825. Até hoje, ela lembra a última vez que falou com a filha e o neto. Terminou o fluxo do almoço aí. Ela disse que ela precisava ir no centro, porque ela tinha um aniversário para ir no sábado. O último contato com ela foi ele saindo, dando tchau, brincando com o neném. Na camisa, a imagem gravada de dois amores eternos. A lágrima tem sentido ao entrar no quarto e ver que eles não voltaram para casa. Se você não tem noção da dimensão de você perder a tua filha, que não saia de perto de mim pra nada. São histórias diferentes, mas que representam um único sentimento, impunidade. Então, o que eu espero da lei? Eu espero que ela seja cumprida pelo menos minimamente. Porque é muito provável que ele vá sair, na minha concepção, impune. Dia 25 é que se faça o correto. O Brasil não luta tanto agora pelo correto, pelo que é justo, pelo que é certo. Então, que faça certo. Em Manaus, apenas uma vara especializada em crimes de trânsito atende toda a capital. Mais de mil inquéritos de crimes no trânsito correm na justiça. A demora na resolução dos processos é por conta da demanda, que ainda é grande. Só este ano, mais de 40 pessoas morreram em acidentes de trânsito em Manaus. Em 2015, foram 53 no mesmo período. Apesar da redução no número, esse tipo de crime tem sido comum e quase sempre resultado de manobras arriscadas e excesso de velocidade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o quinto país mais violento no trânsito da América Latina. Para o delegado de trânsito, combater esse tipo de crime em Manaus tem sido difícil. Toda vez que tem um feriado, por exemplo, prolongado, a nossa estatística aumenta muito. Nós temos muitos acidentes. Por quê? Porque as pessoas voltam a fazer exatamente isso. Velocidade e bebida. Enquanto esse cenário de violência no trânsito não muda, cenas chocantes e trágicas voltam a se repetir nas ruas. Fabiola perdeu o filho assim, no trânsito. A falta de respostas na justiça motivou essa escritora. Ela contou a própria história em um diário preenchido por saudade em forma de letra. Não existe coisa pior no mundo do que a certeza de não mais poder ouvir, ver, abraçar e beijar o meu filho querido. Quando meu filho faleceu, eu precisava colocar para fora a minha dor. E eu comecei a escrever em casa. Naquele dia mesmo já escrevi uma página. Nem por um instante imaginei que aquilo que eu estava escrevendo, aquele diário, iria se transformar num livro. Hoje ela consegue sorrir, mas quem não consegue, espera o cumprimento da justiça. A dor de perder um filho, ela é uma dor tão cruel, eu não desejo para ninguém, porque é a pior das dores. O Jornal em Tempo termina aqui, mas você pode rever as reportagens em nossa página no YouTube ou no Portal em Tempo. E também pode sugerir matérias por meio do nosso número no WhatsApp. Um ótimo fim de semana para você. Até a próxima. E até a próxima. Obrigado.